Para de Rigoto por aqui e a Rigoto já recebeu alguns lançamentos. Agora é época de chegar, né Carol? Exatamente, todo dia tem uma novidade. E a gente fica tão feliz, tem coisas novas na loja. E a gente sabe que a Rigoto é uma alfaiataria cool, uma alfaiataria nossa aqui do Rio Grande do Sul e a loja é uma loja própria da fábrica. Então os preços são arrasadores. Mas hoje a gente vai mostrar pra vocês os parcas. Esse aqui é um tem que ter do inverno. E vai ser também super tendência na próxima primavera, verão. Então quem comprar agora vai continuar usando no ano que vem, né Carol? Isso, é uma peça super usável, prática. Ela é confortável, né? E até a gente tava brincando aqui, antes a gente tava falando. Parcar é muito difícil de escolher um só. Não só pelas cores, mas pela praticidade que ela tem. Então a gente já facilitou pra vocês e tem dois modelos, tá? Olha aqui, gente, que lindos. Não, esse tom aqui é um goiaba, né? Isso. Tá maravilhoso, né Carol? E a gente tem esse detalhezinho, esse modelinho ele pode ficar com essa meia manga. Então tipo é um casaquinho que vai até pra praia daqui a pouco. E eles são muito confortáveis. É, tem um trânsito bem. E o bacana é que uma peça dessas a gente joga com jeans, tu joga com vestido, tu joga com uma alfaiataria que ele vai bem com tudo. Exatamente. Né? Ele é clássico, né? É básico, então completa qualquer guarda-roupa. E Carol, em relação a tamanhos, vocês têm do P ao GG, né? Isso, a gente tem do P ao GG. E a vantagem de ser fábrica, gente, é que se você chega aqui e não tiver disponível uma numeração, dá pra encomendar, né Carol? Exatamente, a gente fabrica pra vocês e entrega em até sete dias. É isso aí, a Rigoto fica na 24 de outubro, número 1600, e nós queremos você aqui. Porque aqui, além do preço de fábrica, se a gente faz a prazo, tem uma condição super bacana que é ir até seis vezes. Exatamente, até seis vezes o nosso parcelamento e a gente sempre, virando cliente, sempre tem desculpa. É isso aí, gente, semana que vem tem mais Rigoto.